Música Em complementação ao trabalho de desinfecção que a Prefeitura já vem realizando na cidade em combate à Covid-19, foi firmada uma parceria com a Forma Convi, em que ela encaminhou aqui para a cidade oito tratores pulverizadores. A gente vai pulverizar a cidade como um todo, todos os bairros da Zona Leste, Zona Noroeste e Morro, com um produto chamado hipoclorito de sódio. Música A ideia é que a gente consiga cobrir toda a cidade com esse trabalho de desinfecção complementar em dois dias. Então o trabalho está sendo realizado hoje, segunda-feira, e amanhã, terça-feira. Estamos atuando na Zona Leste com quatro tratores, na Zona Noroeste com três tratores, e no Morro com um trator onde é possível acesso. Nos locais onde não é possível acesso dos tratores pulverizadores, a gente está utilizando bombas costais. Então nós temos 14 funcionários da Forma Convi, tanto no Morro como na Zona Noroeste, para abranger todos aqueles locais em que o trator não chega, como as escadarias e as vielas. Música Essa parceria que a prefeitura firmou com a Forma Convi não tem custo nenhum. Então a ideia é complementar cada vez mais o trabalho de desinfecção na cidade no combate à Covid-19. Música A grande importância dessa parceria com a prefeitura e a Forma Convi também é ver todo o apoio que a iniciativa privada está dando para o poder público. Então aqui na cidade, além de a gente receber todas as doações em termos de equipamentos para os hospitais de campanha e tudo mais, esse trabalho de desinfecção também está recebendo uma tensão redobrada, para que a gente consiga abranger a cidade no combate à Covid-19. Música Música